12 horas e 20 minutos, gente a Honda tem uma notícia que é top, chegou nas concessionárias a nova Pop 110i e se você já era fã da Pop vai ser ainda mais da nova Pop 110i, afinal a nova Pop está com bancos com uma textura exclusiva e agora também na cor vermelha, é mais conforto, modernidade e estilo na nova Pop. Outra novidade é o sistema de freios CBS que faz a frenagem ser ainda mais segura, você aciona o freio traseiro e o sistema aciona parcialmente o freio dianteiro, garantindo menor distância de frenagem e maior segurança e não importa onde você esteja, o sistema de suspensão foi feito para andar por onde a vida te levar, é a sua Pop topando qualquer parada e se o assunto é resistência e economia, a nova Pop continua sendo a melhor opção, porque você anda muito, com pouco combustível e tem uma moto que não te deixa na mão, não deixe seu sonho para amanhã, procure uma de nossas concessionárias hoje mesmo e conheça a moto mais Pop do momento, nova Pop, se é Pop, é top. E por falar em top, vamos para uma receita top. Vamos lá. Então é muito... Todos os ingredientes estão no nosso Instagram e no nosso Facebook. Exatamente. Essa receita aqui, ela é muito simples, você vai... Só é apenas dois ovos. Dois ovos. Dois ovos inteiros. Uma folha de couve sem o talo. Uma folha de couve sem o talo. Pouquinho de azeite. Isso que ele está ensinando agora é uma omelete, né? Uma panqueca de couve. Ele já fez ali, olha, já pré-fez e deixou ali já preparando. Isso aqui é a massa da panqueca, gente, que ele está fazendo agora, que são os dois ovos e a couve. Aí põe um temperinho, né, Cleiton? Isso, você pode colocar um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal. Adoro pimenta. Um pouquinho de sal. E aí você vai bater. Presta atenção. Então... Mas é o seguinte, o Cleiton já preparou o molho, que é frango desfiado com creme de ricota, né? O creme de ricota. Eu vou mostrar aqui o creme de ricota, que é muito fácil. O ricota é super magra e essa receita dele é uma receita low carb, tá? Que é baixo ingrediente de carboidrato, né? Não tem carboidrato, tá bom? E agora está assando a massa da panqueca. Tem que esperar assar um pouquinho, porque ele não pode virar com ela mole, porque senão ela vai desmanchar toda, né? Exatamente. Ivan, se tu quiser que eu vá ali rapidinho fazer outra coisa e volto daqui a pouco com ele, eu posso ir. Então, enquanto ele prepara aqui a massa, tem que deixar bem assadinho. Daqui a pouco eu volto aqui com ela já pronta, mas você já notou os ingredientes. Todos os ingredientes estão lá no Instagram e no Facebook. Tem ganhadora na tela do programa da comunidade, a ganhadora da transformação da Carol Beauty Center. Põe a foto no ar. Ei, eu não estou nem conseguindo enxergar a menina, ficou lá. Silvana do Novo Aleixo. Tem mais uma ganhadora. Silvana do Novo Aleixo. Ah, tem uma outra foto da Silvana. É só uma ganhadora, tá? Tem uma outra foto da Silvana. Cadê a foto da Silvana? Pra ver a Silvana mais de perto. Coloca aí a foto dela no ar pra mim. Silvana, você ganhou a transformação da Carol Beauty Center, tá bom? 12 horas e 24 minutos. Minha gente, deixa eu trazer uma coisa pra vocês aí. Você sabe que nesse dia tão importante, todos nós vivemos aqui na TV em Tempo e a gente não pode deixar de mencionar a grande fundadora disso aqui tudo, que é a dona Sadi Hawashi. A dona Sadi Hawashi fundou a TV Manaus em 1992 e eu estive lá na casa dela pra conversar com ela e fazer essa pequena homenagem pra dona Sadi que é tão importante pra todos nós que vivemos aqui na TV em Tempo. 12h24, coloca no ar pra mim. Sadi Hawashi. Fundou a TV Ajuricaba em 1969. Se formou em jornalismo em 1973 pela Universidade do Amazonas, atual Universidade Federal do Amazonas. Fundou a TV Manaus em 1992. Foi deputada federal em 1986 e participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Teve um papel fundamental na promulgação da Constituição da República em 1988. Vem cá comigo, a gente vai conversar com essa mulher. E aí Legenda Adriana Zanotto Como é que a senhora vê esse seu papel como jornalista e como fundadora de duas TVs? A TV Ajuricaba em 1969 e a TV Manaus em 1992? Eu nunca imaginei fazer televisão porque nós éramos comerciantes. Depois é que eu fiz jornalismo, mas eu espero ter cumprido com galhardia, com consciência e ter sido justa com as pessoas que eu sempre lidei. A senhora se tornou jornalista em 1973 pela Universidade do Amazonas, hoje a Universidade Federal do Amazonas e enveredou pelo mundo da política e acabou sendo eleita deputada federal em 1986, não foi isso? E participou da Assembleia Nacional Constituinte. Como é que foi participar disso? Essa participação foi muito morosa e um sacrifício. Eu cumpri o meu papel, estou aqui agora olhando para vocês cumprirem o de vocês. Eu passava segunda, terça, quarta e quinta e sexta em Brasília, sábado em Manaus. Era aquela correria e com os filhos todos pequenos. Cinco filhos? Cinco filhos. Marido, casa, mãe, pai. Enfim, nós sempre fomos muito unidos. E falando em família, quem aparece de surpresa é o marido dela, o seu Khaled Hawashi, um homem também à frente do seu tempo, que fez história aqui no Amazonas. Casados há 72 anos, ele sempre faz questão de estar ao lado da dona Sadi, em todos os momentos. Passamos uma vida maravilhosa. Nunca tivemos um rei de brilho, até hoje. E a retribuição dela para tanto carinho, uma flor colhida no jardim, na hora, e oferecida a ele. Temos muito tempo ainda para viver junto. Deus quiser. Deus quiser. Quando um está nervoso, o outro cala, espera passar o temporal aí e faz conversa. Então, se entende, porque quando os dois estão nervosos, não adianta discutir. Então, paciência na vida, compreensão, amor. Paciência, muita paciência. Lunga. Infinita. Infinita, porque senão não está certo. Da hora que eu acordo, até a hora que eu fecho os olhos. O tempo está tudo bem, graças a Deus. Basta a vida, viva a vida. E a nossa entrevista terminou com uma linda homenagem dedicada a essa mulher guerreira e admirável. Foi muito prazer. Obrigada. Deu com amor. Chegamos. Obrigada. Sadi Hawashi, uma mulher vitoriosa. E pra mim, foi uma maravilha conversar com vocês. Viu, dona Sadi, seu Kaledi. Um beijo. Eu sou apaixonada pela família de vocês. 12 horas e 30 minutos. Minha gente, vamos para aqui trazer mais um alerta pra você que está aí do outro lado. O vírus H1N1 está circulando no Amazonas. É muito importante que todos se previnam. Pais, filhos, jovens, idosos, gestantes. O cuidado deve ser de todos. Lave com frequência as mãos ou use álcool em gel. Atenção mães com crianças pequenas. Evite levar seus filhos a locais com muitas pessoas. E onde estiver, abra janelas e deixe o ar circular. Fique atento para os sintomas. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o antebraço. Ou use um lenço descartável. Se estiver com falta de ar e febre acima de 38 graus, procure a unidade de saúde mais próxima. Uma campanha da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas. Aqui, pra ligação, é isso, diretor? Vamos pra ligação. Você que tem do outro lado, pra poder levar pra casa, dois vale almoço ou café lá do Amora Café Laude. Não diga alô, diga Amora Café Laude. Aroma Café. Aroma Café. Aroma Café Laude. Cleiton, tu vai dizer o alô e tu vai fazer a auditoria, tá? Ok. Alô? Aroma Café Laude. Acertou mais do que eu. Acertou mais do que eu. Ganhou. Quem tá falando? Daíara. Obrigada, Keliane. Fala com a nossa produção. Ganhou dois vale almoços lá pro Aroma Café Laude. Tem que vir aqui buscar, né? Tem que vir aqui buscar pra depois ir lá no café. Porque tem gente indo direto, hein? É, tem gente ligando. Não, tem que vir buscar aqui pra depois ir lá, tá bom? Você já pode vir no Espério, a TV ligar pra você. Você pode vir aqui buscar e depois ir lá pegar o seu prêmio. Tá bom. Emerson Santos, no Minuto Oferta, enquanto eu como essa super panqueca aqui. Vai, Emerson! É isso mesmo, eu estou aqui no Coroado. Sabe onde? Na Rua do Rei, né? Olha a estátua do Rei aqui, ó. O menor preço da cidade, onde você vai encontrar tudo aquilo que você precisa pra sua construção. Tá reformando? Olha aqui, ó. Home Center coroado na Rua do Rei. Essa é a Rua do Rei aqui no Coroado. Um reinado de ofertas pra você, nosso telespectador. Tem que vir aqui comprar, aproveitar e economizar. De segunda a segunda, o Rei está aqui. Uma boa tarde. O Rei hoje veio especialmente coroar você, mulher, nesse seu Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns, hein? É isso aí. Então vamos aqui. Olha a loja. Olha o tamanho dessa loja aqui, ó. Olha a variedade, novidade e as promoções. Rei, as promoções. As promoções continuam especialmente para vocês, mulheres, do dia a dia. Nós temos aqui, olha, sapateira, pra você que gosta de ter bastante sapato, você mulher que é poderosa. Para você, dona de casa, que gosta de se atrever na cozinha, fazer massas, bolos, cupcakes. Olha aí, diversas formas da Tramontina, um produto especial. Temos a linha de organizadores, olha, cestinhas organizadoras, pra você que gosta de ser organizada durante o dia a dia. Tudo, olha gente, com preço imbatível, né? Aqui é o preço imbatível. 15% de desconto à vista. O rei ficou louco. E tem mais promoções aqui pra vocês, viu? Tem mais promoções aqui de tintas e também a oferta. Olha essa oferta, hein? Dá uma olhadinha nessa oferta. Serra Mármore da Maquita, 127 volts, R$ 199,90. E também tem ali de R$ 69,90. Massa Acrílica da Souvenir, à vista. R$ 69,90. Fala de pagamento. Parcelamos e até 12 vezes sem juros nos cartões. Dinheiro ou débito é 15% de desconto. Confira nossas redes sociais. Home Center Coroado, Facebook e Instagram. É isso aí. Por isso que a loja tá aqui, ó. Linda, te aguardando, te esperando. Eu sei que você tá construindo, reformando. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Utilidade doméstica, materiais para construção de fino acabamento. E pra você que quer utilizar nosso WhatsApp, pessoal, manda 994-27-0729. Mande sua cotação para a gente. Então pronto. E tem um kit aqui, não é isso? Pra sorteio. Olha só que bacana. E o resultado é no Instagram. Pra você seguir, dá uma olhadinha lá no Instagram, viu? 12 horas e 34 minutos. Vamos fazer aqui o sorteio do nosso jornal de hoje. Valendo R$ 500. O pessoal tá em gasga, meu Deus do céu. É a Janeide Pereira. Levou, Janeide. R$ 500, papai. Ganhou R$ 500, papai. Obrigada, gente, pela audiência. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Segunda-feira a gente se vê. Um grande beijo. Emerson se despede. Pode terminar o programa daí, tá, Emerson? Um grande beijo. Tchau.